Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um Prova do Rene. Eu estou no Plaza Shopping, Niterói. A Rene é uma guerreira, não deixa a peteca cair, chegaram mais novidades, as lojas físicas já estão com seu funcionamento normal, débito, crédito. Pelo menos eu conversei aqui com a nossa gerente Vanessa, ela me informou que está tudo normalizado, tá bom? Então se você quiser vir comprar na loja física, aproveita. Essa loja aqui de Niterói está com muita coisa linda e você pode comprar tudo normalmente, tá bom? O site e o app, o site voltou, o app também. Há alguns lugares que estão com instabilidade, mas tudo vai dar certo se Deus quiser e vai ficar 100% como sempre foi, tá bom? Então vamos lá conferir o vídeo com as novidades? Bora lá! Meu óculos está um pouco embaçado porque hoje no Rio está calor, o verão está chegando e eu trouxe vestidos, roupas fresquinhas que vocês vão adorar. Eu peguei esse vestido verde de bolinha rosa que eu achei um primor de delicado, fresquinho. Trouxe a minha sandália que eu comprei no verão passado, lima, limão. Então, esse ano essa cor está bombando, eu já sei que eu vou conseguir fazer vários looks com a minha sandália, que também é da Rene, mas é do verão passado, como eu falei. Então, vamos se atentar ao vestido, um vestido de corte reto, soltinho. Tem de outras padronagens, mas eu peguei essa porque eu achei fofo demais. Eu já vesti um todo colorido, tem os botãozinhos em metal, metalizados, dourado. E aquele vestido muito fresco, tem forrinho verde e alça fininha, regulável. Eu peguei o M, está custando R$ 139,90, é da A Collection. Peguem o M mesmo, quem for das minhas medidas, porque ficou perfeito. Altura aí no joelho, comportado, fresco, bem verão. Bora para o próximo. O nosso segundo look é bem bonito, com essa camisa da Cortelli. Ela tem um tom de bege com uns quadradinhos em berinjela. Linda! Manga bufante, elástico. Aqui, ela é camisaria. Eu peguei a P, ficou perfeita. Olha a linha aqui. Ela é viscose, tem um toque bem gostoso, fresquinha, ótima para o verão. Está custando R$ 139,90. A P ficou excelente. Ela tem um botão de acrílico e ela dá um nozinho aqui. Ela é mais curtinha. Vou mostrar com mais detalhes no próximo look, tá bom? Aqui, eu coloquei tudo para dentro, para a gente ver com bastante atenção essa saia maravilhosa. O quadradinho é da cor do meu esmalte. Enfim, voltando. Essa saia, ela é maravilhosa. Cós-alto. Tem esses cadastros aqui, que eu achei lindíssimo. Valorizou a cintura. Ela é de algodão, tem prega. Embaixo, ela tem esse barrado. Muito bonito. Nessa cor, também, beige. Olha só. Tem forro, tá? Ela é branca. Ela é um off-white, na verdade. Tem um forrinho. E é uma saia longa maravilhosa. Olha só. Modelagem vazia. Cinturinha bem alta. Ela fecha por zíper na lateral. A treche fica assim. Não achei ela transparente, por causa do forro. Eu achei ela maravilhosa, gente. Tá custando R$199,90. Uns outros reais. E também é uma saia para a vida inteira, né? Super elegante. Eu amei. Peguei a M. Deixa eu confirmar. Peguei a M, tá? A M ficou perfeita. Aqui, se você não quiser colocar uma blusa de manga, você coloca uma regatinha. Aqueles topzinhos, né? Que eu sempre uso de malha canelada. Fica show. Aí vai da sua imaginação. Uma regata, uma blusa que tem essa cor, que não é difícil de se achar, olha. Para fazer um conjunto aqui em cima. Vai ficar 10. Bora para o próximo? Bora lá. Terceiro look, bem charmosinho. Pode deixar que eu vou voltar com aquela blusa, tá? Para vocês verem direitinho. Calma aí. Quero mostrar esse look, porque aquela não ia combinar muito com essa bermuda. Mas essa blusa tá linda também, olha só. É um tricôzinho lavanda. Gente, olha só. Esse brilho. Como dá diferença o requinte na peça. Só tem que ter cuidado na hora de lavar. É bom lavar a mão, tá? Mas ele é muito lindo. É uma peça delicada, manga bufante. Olha. Eu adoro quando a manga bufante vem com esse punho, sabe? Que dá segurança. Ela é bem levinha. Ai, eu amei. E essa cor tá maravilhosa. Da A Collection. Preço R$ 119,90. Ela é maiorzinha, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Porque eu botei aqui para dentro. Para mostrar essa bermuda novidade também. Verão, né, gente? Muita bermuda vai chegar, graças a Deus. Olha essa. O detalhe. Tá vendo? Tem uns coraçõezinhos. Tô falando que a nossa Rene tá amando. Então, olha só. É um bordadinho, tá? Deixa eu mostrar aqui com mais de pertinho. Tá focando aí? Esse celular é preguiçoso. Acho que tá. Deixa eu ver. Mas deu para ver, né? Acho que agora focou. Peguei A40. Ficou ótimo. É uma bermuda de sarja. A cor dela é goiaba, tá? Para mim aqui é uma goiaba. Botãozinho de perolado. Para dar um charme. R$ 119,90 ao preço dela. Tem bolso. É uma sarja bem confortável. Não estica. Cintura bem alta. Eu só vi dessa cor. Mas é uma cor bem verão. Combina com tudo. Gostei porque ela tem o zíper bem grande. E o tamanho dela tá ok. Se você quiser mais curtinha. É só fazer uma dobra, tá? Fica assim, tipo barra italiana. Mas, para as meninas comportadas, eu acho que vai gostar. Vão gostar. Olha só aqui o tamanho da blusa. Ó. O mesmo trabalho do punho, o trabalho aqui do término da blusa. Da cintura. Ok? E essa é a P, tá? Ficou ótimo. Porque ela estica tranquilo. Partimos para o próximo. Antes, porém, de mostrar a blusinha por completo. Eu quero mostrar essa calça novidade. É uma bag da A Collection. Deixa eu confirmar aqui. A Collection. Hoje teve bastante peça da A Collection. O que é ótimo. Porque eu amo essa linha da nossa Rene. A Collection é uma linha jovem, moderna e, ao mesmo tempo, elegante. Tudo que eu gosto. Então, temos essa bag com botões perolado. Olha. Combinou com o tom da blusa. Até com os botões. E ela tem esse recorte em V e a prega. Uma prega bem, né? Diferente das outras. Eu peguei a 40. A cintura dela é bem alta. A 40 ficou ótima. Lembrando que calças sem elastano, sem stretch, tendem a lacear. Então, compre mesmo a sua numeração certinha. Porque laceia mesmo. A única calça da Rene que não laceou, que eu me lembre, é aquela do coração. Porque aquela do coraçãozinho, no bolso, ela tem stretch. Um pouquinho de stretch. Então, aquela já lavei várias vezes e tá a mesma coisa. Mas as outras, as mames, laceiam um pouquinho, tá bom? Então, eu não compro 42. Eu compro 40 mesmo. A menos que seja o wide leg. Se é o wide leg que for uma forma muito pequena, aí tem que comprar mesmo a 42. Vocês entenderam, né? Mas essa bag, esse loud, dá pra comprar 40, que é a minha numeração regular. R$139,90 é o preço dela. A trase fica assim. Cinturinha alta. O desenho dela tá bem bonito. A perna fica bonita, fica soltinha. Que é uma bag, né? Lá embaixo, você pode dar a dobradinha. E ela tem, olha só. Essas pregas aqui pra afunilar e deixar ela com essa modelagem bem bonita. Eu amei essa calça. Gostei muito da lavagem também. Um jeans intermediário. Eu achei elegante. Agora, deixa eu mostrar a blusinha. Eu botei pra dentro porque não ia dar pra ver os botões. E essa blusa eu gostei, mas eu achei que ficou muito pano aqui nesse nó. Enfim. Mas é um gosto pessoal meu. Aí, geralmente, quando tem esse nó assim, eu sempre coloco... Eu escondo, na verdade. Porque as roupas na parte de baixo, geralmente, vem com informação. Então, eu acho que faz um conflito. Olha só. Aqui tem elástico. Adorei isso. Gosto muito de blusas que tem elástico. Porque ajusta bem na cintura. Tá bom? E é isso. A blusa eu falei o preço. A calça também. Tudo certinho. E partimos pro próximo. Antes, porém... Vou falar logo antes que eu esqueça. Já deu joinha. É importante dar um like pro YouTube e saber que você gosta de vídeo de provador. Outra coisa. Você que é novinho aqui, não se inscreveu no canal. Ai, ai, ai. Se inscreva. Faça parte da nossa família. E aqui tem muito vídeo bom. E outra coisa. Tô no Instagram. Tô no TikTok. Vou deixar os links aqui embaixo pra você me seguir lá também. Tá bom? Vamos pro próximo. Agora, novidade cortele vestido longo de borboleta. Olha só. Que estampa bonita. Borboletas e borboletas. Manga bufante. Da 4 de quadrado. Eu peguei o M. O P serviria. Eu achei que ele tem uma modelagem certa, né? Eu achei que tava... Poderia ser uma modelagem pequena. Eu peguei o M, mas o P ia ficar legal. É um vestido longo de viscose. Cheio de borboletas. Atrás. Ele tem um elástico aqui, ó. Tá? Pra deixar acinturado. Decote quadrado atrás também. E é isso. Bem verão. Bem fresquinho. Tem um toque bom. Essa cor aqui é um azul. Um azul mais frio. Tem uma costura aqui. E a manguinha bufante com elástico. No final. Bem fresquinho, gente. Eu amei. Toque bom. Tá custando R$199,90. Coleção nova. Ficou bom, né? Com a sandalinha. Partimos pro último look? Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha que vestido gracioso. Decorações. Tudo coloridinho no fundo preto. Que deixa a peça mais elegante. Eu peguei o P, ficou perfeito. E ele tem... Eu gostei desse elástico aqui, olha. Bem, sabe? Que dá segurança. Ele tem três dedos de elástico. Manga bufante. Ele tem um tecido bem lisinho. Bem gostoso. Como se fosse... Ele é poliéster. Mas ele é bem leve. Tem um babado. Ficou midi. Comprimento midi. Pra mim é um longuete, na verdade. E os corações. De várias cores. Atrás ele fica assim. Tem o Aztex. Tá bom? Ele tá custando R$199,90. A coleção nova da A Collection. Se você quiser desconstruir, né? Tirar todo esse romantismo. É só colocar uma jaqueta, jeans por cima. E quebra um pouco o look. Coloca uma bota. Mas... Pro verão, né? Usar jaqueta é meio estranho. É meio desconfortável. Então, eu usaria assim mesmo. Eu gostei outra coisa dele. Ele tem esse corte quadrado bem reto, sabe? Gosto. Linhas bem retas. Gostaram? Eu amei, gente. Eu amei mesmo. Tá bom? O P ficou excelente, mas tem de diversas numerações. E é só vir comprar. Falando em comprar, vou deixar todos os links que eu achar aqui embaixo. O site tá funcionando. O site tá funcionando, como eu falei pra vocês. Mas os links de afiliados, até ontem ainda tava, não tava dando pra acessar os links, né? De afiliado. Mas, vamos torcer pra que tudo volte normal. E vocês consigam comprar pelo link. Tá bom? Vou avisando tudo. Me sigam no Instagram. Tô sempre colocando vocês lá. Bem atualizados do que tá acontecendo com a nossa reine. E é isso. Me siga. Ursula.angel.56 Lá também é informação. Gente, um beijão no coração. Escreva aqui embaixo o look que vocês mais gostaram. Fiquem com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.